Música Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando sobre jornalismo. Na verdade uma aula de jornalismo, estamos recebendo aqui o professor Laudelino José Sardá, ele que organizou junto com outros jornalistas a publicação do livro Loucos e Memoráveis Anos. Professor, memoráveis é porque ficou no registro da história, agora Loucos é porque tem muita história maluca no meio dessa edição, pode citar algumas? Certa vez o Beto Stoddick, na sua irreverência, colocou na coluna que alguém, um cara na cidade, estava sendo traído pela mulher, mas ele tinha uma facilidade de escrever, de mostrar, a gente chegava até a imaginar a pessoa, e não é que um dia apareceu um cara famoso na cidade, a autoridade, foi lá para o diretor do jornal e disse, olha, eu vim protestar porque o Beto estava me chamando de galhudo. Aí o diretor me chamou e disse, olha, aqui não tem nome nenhum. Aí o diretor disse, mas está tão bem escrito que o cara se identificou. Aí disse, não, não é possível, dá um tempo. Aí passei na casa do Beto Stoddick, ô Beto, essa nota assim, assim, é o fulano e tal? Claro que não, senhor, pelo amor de Deus. Não, então Beto, ele falou assim, dá um tempo, porque o cara quando se sente galhudo, ele é capaz de fazer qualquer coisa. Então o Beto deu um tempo, esqueceu até. Uns seis meses depois eu sempre passava na casa do Beto. O Beto lembra daquela nota assim, 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 não era o fulano não? Não, claro que era, rapaz. Então ele tinha uma facilidade de escrever. A outra, um repórter, uma sucursal do Norte, mandou uma matéria que o engenheiro, eu até tinha sido pautado, um engenheiro cercou a praia, uma praia e não deixou os pescadores entrarem. Aí o cara fez a matéria, mas ele fez a matéria, entremendo a matéria, com recadinhos. Recadinhos, por exemplo, o engenheiro que cercou é um homossexual. E o comandante da capitania do esporte também é homossexual. Parece que há uma trama ali, tá? E o governador que autorizou esse negócio, assim, pá, começou, mas, pô, mas cheio de recadinho. Aquilo troço sai todo um dia seguinte, tudo. Uma página inteira com aquilo. Aí eu cheguei, eu sempre passava no Jornal do Centro, quando eu vi diretor, isso e aquilo, assessor do governador, o que é que eu fecho aqui? Aí o diretor já me chamou, andando uns poucos. E, claro, obviamente, o que aconteceu foi um caso fantástico. O governo não quis que desmentisse. Porque se 20 mil ler o jornal, com desmentido, mais 51 que ele lê. Tá certo. A história chamou a atenção. O engenheiro teve que desmanchar a cerca e o capitão do esporte foi transferido para a Amazônia. Então, mesmo com mancadas, né? Verdade tinha no fato. Surtiu efeito. Professor Laudelino, no sábado passado foi o lançamento do livro em Florianópolis. Como é que foi esse evento? Foi a contento o lançamento desse livro? Sucesso total? Ah, foi memorável. Inclusive, o reitor, Sebastião Salésio Rerte, confundi com o irmão dele, que foi reitor também. O professor Salésio fez um belo discurso, mostrando a importância da cultura. Foram quase 300 jornalistas. Esse livro fez um sucesso fantástico. A Orquestra Estadio 10, que é uma das melhores do Brasil, e o cujo maestro trabalhou conosco com o Jornal do Estado, fez realmente um belo trabalho. Gente, foi uma convivência aí memorável. Mais memorável do que o próprio livro. Inclusive, a Unisul TV esteve lá, porque nós estamos mostrando algumas imagens do evento aqui. Pode continuar falando? Isso, o professor Salésio estava lá, fez um discurso muito aplaudido. Enfim, foi um encontro fantástico, organizado por um grupo de jornalistas. Professor, como é que agora, ou pós-publicação, esses livros vão estar à disposição do público? Como é que é isso? Esse livro aqui, até a Unisul foi muito aplaudida com isso. A Unisul tomou a iniciativa de distribuir esse livro no lançamento, para os jornalistas. Por isso que emocionou muita gente lá. Então, essas duas primeiras edições foram distribuídas. Mas só que a procura é tão grande. Eu tenho até recebido ligações de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que querem comprar o livro. Então, a editora está na obrigação de, pelo menos esse livro, ter uma edição comercial. Esse não, porque a procura é isso aqui, que tem toda a história do jornal. Agora, as escolas de jornalismo de todo o Estado e as bibliotecas vão receber esse livro. Essa edição já teve uma tiragem suficiente para as bibliotecas e os cursos receberem esse livro aqui. Que é um verdadeiro manual de jornalismo. Não tenha dúvida, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa. Talvez esse livro aqui inspire um pouco de mudança. Eu que dou aula aqui, dou aula em Tubarão, no jornalismo aqui. Acho que o jornalista que lê esse livro aqui, ele vai sentir um pouco da essência da nossa profissão. Eu acho uma obra, mesmo para aqueles que não são jornalistas, mas querem viver o que foi Santa Catarina, o que foi a participação do jornalismo de Estado. Como disse um amigo meu, Emílio Serra, que está trabalhando junto no rádio, ele disse o seguinte, dos três primeiros, 15 primeiros artigos que eu já li, eu chorei e ri ao mesmo tempo. Porque ele emociona e dá para se dar gargalhada, porque são episódios fantásticos. Que jamais se imaginaria que acontecesse um jornalismo nos anos 70. Porque aqui é Sérgio da Costa Ramos, Raul Caldas, Paulo da Costa Ramos, Marcílio Medeiros, Luiz Henrique Tancredo. Gente, são 58 dos 300 jornalistas que passaram pelo jornalista daquela época. Mário Medalha, meu amigo de coedição. O Escosté, que foi editor da revista Veja, que morreu. Enfim, tem Luiz Lanzeta, que hoje é um profissional de respeito como empresário em São Paulo. Então, é um número fantástico de pessoas que trabalharam no Jornal Estado e que vale a pena ler. Por isso que eu estou fazendo uma nova edição, justamente para atender a essa grande demanda de procura em Santa Catarina. Professor Laudelino José Sardá, agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania para falar desse livro, desse manual de jornalismo para todos os estudantes, e para todos os jornalistas. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estamos à disposição. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E assim nós encerramos o programa Cidadania. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. E assim nós encerramos o programa Cidadania. E aí E aí E aí E aí E aí E aí